Fala galera, sou Guilherme Trindade mais uma vez trazendo o quadro RTF Responde Vai participar aqui conosco hoje a Yasmin Castilho do canal Novinha Fit Vai estar aqui na descrição do vídeo, clica e confere o canal dela aqui no Youtube Primeira pergunta vai A primeira pergunta é Remerson Kaleb e Alexandre Prado Existe algum treino para ajudar na velocidade para deixar mais rápido? Então brother, tem sim, até esse vídeo já foi gravado aqui no canal Continue acompanhando as próximas semanas, esse vídeo vai estar online e você pode conferir Também vamos estar fazendo vídeos como fazer sombra e treinos com peso Então não façam nada antes de assistir o vídeo para não se machucar A segunda pergunta é Henrique Rocha Eu treino boxe e depois do treino vou para o trabalho Gostaria de saber se tem alguma técnica de relaxamento muscular para fazer após o treino Faz um alongamento Henrique, tranquilo, não tem nada muito específico para você relaxar Para você ir para o treino O legal é você se cansar bastante no treino Você consequentemente vai ficar mais relaxado Porque o cansaço vai te dar uma indisposição Então se você ficar com muita energia ainda você vai mais tenso, vai mais espilhado Então treina bem, treina pesado Depois faz um alongamento, respira, toma um banho Vai tranquilo no seu trabalho Próxima pergunta Quando eu faço alongamento eu sinto o tendão atrás de joelho doendo muito Se arrisca abrir, com mais força é perigoso o tendão romper? Não force, faça com suavidade Mas é interessante você forçar um pouquinho o alongamento Talvez você tenha com o encurtamento da região posterior Mas não faça nada com exagero O alongamento é um processo que vem com o tempo Então faça o alongamento com calma Sinta o alongamento, mas não force Evite qualquer lesão E caso seja uma dor muito, muito absurda Eu acredito que você tenha que procurar um profissional de fisioterapia Ou, por que não, um ortopedista Para que ele possa te dar o melhor encaminhamento A próxima pergunta é do David Fazer flexão de mãos fechadas no cimento é um bom exercício para calejar No começo doía muito, mas agora dói menos Minha mão já está calejando Então David, se você quer calo nas mãos A melhor alternativa que você tem é pegar uma enxada e capinar um lote Brincadeira Então olha só A gente fez um vídeo já sobre calejamento de canela Dá um confere lá A mesma regra se aplica a parte das mãos Quando eu estou fazendo apoio de mão fechada no concreto Ou em outra superfície rígida Essa dor que eu estou sentindo É o meu osso pressionando essa carne, a pele Entre o osso e a pedra Por isso dói Com o tempo que você vai calejando Calejando a pele Mas nada que vai criar resistência à sua mão Se você quiser o processo de mineração óssea Que aumenta a densidade do osso Aumenta a força de resistência do seu punho Você tem que fazer o mesmo processo Que fala sobre como calejar a canela Você tem que bater É o impacto que promove a mineração óssea Não faz isso não Não adianta você ficar fazendo apoio de punhos cerrados no concreto Isso vai só se machucar A próxima pergunta é do Fernando Henrique Quero saber se tem como treinar duas artes marciais ao mesmo tempo e ser bom nas duas Ou se eu praticar uma só você é melhor? Tem sim, tem como você treinar duas artes marciais e ficar bom nas duas Porém se você se dedicar inteiramente em uma que você se identifique mais Com certeza você vai ter uma evolução maior do que praticando inúmeras coisas simultaneamente Então se você praticar uma arte marcial de cada vez, por assim dizer Se focar mais em uma, você vai ter uma evolução muito maior nela Próxima pergunta é Ícaro Ferreira O overhand pode ser utilizado no Muay Thai? O overhand se pode usar em praticamente todos os estilos de arte marciais Com exceção das que não valem golpes de mão no rosto A próxima pergunta é Marcos Paulo Quantos chutes por dia são suficientes para calejar a canela? Essa pergunta já aconteceu outras vezes E tudo quando a gente fala sobre o corpo, sobre retorno em uma atividade física Se você quer resultado, tanto para ganhar musculatura ou para emagrecer Para tonificar seus músculos, para aumentar a densidade óssea É muito complicado te falar números e tempo Não existe uma regra específica Onde eu nunca vou falar sempre e nunca Cada corpo reage de uma maneira diferente Mas tenha paciência, trabalhe com o tempo E não se cobre esse resultado Quando você menos perceber, você vai estar chutando, desferindo os chutes Sem ter sensibilidade mais na canela A próxima é do João Vitor Silva Tenho 16 anos, sou competidor de Muay Thai Preciso subir de categoria Como fazer isso com saúde? Você tem apenas 16 anos Você ainda vai ganhar muito corpo de forma natural Então acredito que você não tem que se preocupar muito com essa necessidade De subir de categoria Até porque é um processo contrário do que normalmente se faz O normal é sempre buscar baixar de categoria Para que a gente aproveite a envergadura e a força Eu, por exemplo, hoje estou com 88, 90 quilos E eu luto na categoria leve, até 66 quilos Eu baixo na faixa de 23 quilos para lutar Para aproveitar a minha envergadura E antes que eu perca a força pela queda de peso Eu faço a luta e recupero o meu peso Então o normal é sempre baixar de categoria Não sei o motivo que você está buscando subir de categoria Mas eu acredito que você vai ter sempre vantagem Uma categoria de peso mais leve Onde você vai ser grande e forte Sem sobra de dúvida É uma excelente combinação também Porque se você acertar o hook ali E ele baixar a mão Tanto para você subir ele de upper Quanto para você botar ele com o cruzado Os dois vão ter a mesma eficácia A ideia de subir com o upper, o hook Seguido de upper Como se o adversário estiver de cabeça baixa Você levanta a cabeça dele Onde você pode estar complementando com o direto Se você jogar hook e cruzado Você já está com um golpe mais do objetivo Que é o cruzado Pegando linha de têmpora ou queixo Beleza galera Essa foi mais uma edição do RTF Responde Espero que vocês gostem Continuem deixando as suas perguntas Aqui nos campos de comentários Esse RTF Responde A gente manda um abraço para o Chitão Chitão, tamo junto Agradecemos mais uma vez a participação da Yasmin A novinha Fit Confere o canal dela Aqui na descrição do nosso vídeo Não deixe também de te seguir nas redes sociais Por hoje é só E até a próxima A descrição vai ter o link para o canal dela Facebook e Instagram Segue lá ela Ela tem foto Tem nude no Instagram dela Olha aí E aí Tchau, tchau.